Uma série de hábitos que também podemos modificar, que afetam a qualidade do som na noite. Como comer demais antes de dormir, ou não comer nada antes de dormir, a pessoa vai dormir pensando na comida, sonhando com a comida que não comeu, ou comer muito sal, ou comida muito salgada à noite, que vai acabar fazendo a pessoa levantando várias vezes para fazer xixi, ou tomar muita água durante a noite, que também vai provocar a diurese noturna, ou beber álcool. Todo mundo acha que álcool é para relaxar e ajudar a dormir, mas o álcool, de maneira geral, ele piora o sono. Ele pode até ajudar a iniciar o sono, mas a qualidade do restante do sono é pior. Aumenta o índice de apneia, diminui a quantidade de sono profundo, e é fácil de ter pesadelos e dores de cabeça no dia seguinte. Além dos hábitos alimentares, tem hábitos de costume, como ficar com celular, com tablets na cama, lendo, fuçando, mexendo. Isso tem um espectro da luz azul que inibe a produção de melatonina, e isso não inicia o sono. A pessoa passa horas e horas mexendo nesse celular, ou no tablet, e não inicia o sono, acaba desregulando o sono. Outras coisas de hábitos, são bebidas, ou comidas, ou estimulantes, muito próximos da hora de dormir, como café tomado de tarde ou de noite, tomar energético de noite, tomar estimulantes à noite, qualquer coisa que seja de estimulante, que você tome à noite, vai piorar a qualidade do seu sono. Obrigado. Obrigado.